em cartaz, Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas. Ah, antes de eu ir pro Elvésio Parente, olha só, Maru Marques da Silva, taxista auxiliar, ele ganhou um CD de carnaval do programa de Jorge Ramos, manda abraço pra todos os taxistas João, abraço para todos os taxistas João, não João sou eu, perdão, enfim, Elvésio Parente, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvinte. Tudo certo, hoje a gente tem uma grande estreia oscarizável, digamos assim, né? Isso, oscarizável, oscarizável, é o grande favorito ao Oscar, tá concorrendo a doze Oscars, né? Inclusive, melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e acredito que finalmente melhor ator para o Leonardo DiCaprio. É, dizem que, dizem que se, eu acho que é capaz do urso que contracena com ele ganhar o Oscar antes dele, mas isso é sacanagem, né? Você que viu o filme, o que que você pode dizer sobre ele? É, primeiro a gente tem que falar qual é o filme, né? A gente tá aqui falando do filme, os ouvintes não sabem. Olha só a a bronca que ele me dá ao vivo, que comunicador é esse, né? Tá certo. É, o Regresso, o filme novo do Leonardo DiCaprio, onde ele interpreta, é uma baseada numa história real, onde lá pra mil oitocentos e vinte, tem uns mercadores de pele que são, eles tão fugindo dos índios e ele é atacado por um urso e ele é deixado pra morrer por um cara que é o Tom Hardy, que foi, largou ele lá pra fazer Mad Max, né? Ah, é. E aí, é, ele é deixado sozinho, todo ferrado, porque ele foi atacado por um urso, a cena do ataque do urso é bastante, é, bastante, é, violenta e, é, ele tem que se virar sozinho pra conseguir sobreviver. A interpretação do Leonardo DiCaprio tá impressionante, porque é difícil você ver um ator que se entrega tanto a um papel como foi esse caso. Eh, ele é vegetariano, só só pra dar um exemplo, ele é vegetariano. Mas o urso não. Um urso não. Mas o urso é digital, então pode ser. Ele também não come nada. Ele é vegetariano, mas o que que aconteceu? Ele comeu ele é vegetariano, mas tem uma hora que o personagem dele, que tá com fome, ele eh come um fígado de visão. Olha só. E arranjaram um fígado eh falso, eh feito de panqueca pra ele e ele pegou aquilo e disse isso não vai convencer ninguém, isso é mal feito. E que aconteceu, ele pegou um fígado de visão real e foi comer pra pro personagem dele foi eu tô a construção do personagem. E se bobear ele foi atrás até do visão, matou com as próprias mãos. Pois é, ele ele aprendeu línguas indígenas pra conseguir fazer, falar no filme. Caralho. Então a pele de urso que ele carrega, que é real a pele do urso, carrega, pesava cinquenta quilos. Que ele mesmo arrancou. É, pois é. É o o ele tá impressionante. O filme em si, o filme é muito legal, o filme do Inhari, o Alejandro González Inharrito. Aham. Eu vou aprender a falar esse nome. É o cara que ganhou o Oscar no último ano pelo Birdman. Uhum. E Birdman chamava atenção porque era um plano, basicamente um plano sequência só, né? Né? Dessa vez não é um plano sequência só, mas são vários planos sequências longos em eh imagens abertas e eh com cena de ação, flecha rolando e e gente se machucando e cavalo correndo e cê tem esse cara como ele conseguiu. Nossa, como ele conseguiu. Eu prefiro esse estilo do que aquela edição frenética, mas isso é a sua opinião. Eu também prefiro, eu também prefiro. E ainda tem um agravante, eh o o diretor de fotografia, o Emmanuel Lubezki, que ganhou os dois últimos Oscars, porque ele ganhou pelo gravidade e depois ganhou em dois mil e quatorze, depois ganhou dois mil e quinze pelo Birdman. Nossa. E se puder, vai ganhar de novo esse ano por este filme. Vai faltar espaço na prateleira. Vai faltar espaço. Ele resolveu fazer tudo com luz natural. Então o devido ao inverno eh ter menos horas no dia, né? Não é que nem aqui o horário de verão que vai até oito horas do noite. Os dias eram mais curtos e eles começaram a filmar no inverno canadense e tinham poucas horas por dia pra filmar porque só pegava luz eh luz natural e tiveram que terminar o filme no sul da Argentina porque acabou o inverno lá e acabou o tempo. Qual o lugar frio? Hollywood é ótimo, né? Acabou, acabou o time. Em vez de comprar lâmpada, que que a gente faz? A gente vai pro outro lado da América e faz o filme lá, mas tudo bem. Vale a pena. O visual do filme é belíssimo. Vale a pena. Impressionante. Vale a pena. Agora o filme em si, ele é um pouco longo. Ah. E esse é muito bom, o filme, o fim é muito bom, só que o meio tem umas sequências que você pensa, e podia cortar isso, porque acaba que são duas horas e quarenta de filme, e o meio cansa. Mas vale a pena, é um grande espetáculo, é um grande espetáculo. Maravilha então, mas não é só isso que a gente tem estreando não. Não, 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 não. O regresso é o regresso é a grande estreia esperada, né? Mas a gente também tem muitas opções, né? Sim, sim. Diga. Antes de falar da próxima, eu gostaria de me retratar porque eu falei uma coisa alguns meses atrás e eu chutei e eu resolvi fazer uma previsão e a minha previsão foi furada, então assim, reconheço, porque eu disse quando a gente falou do filme alemão, o labirinto de mentiras, que seria o o grande candidato ao Oscar de filme estrangeiro. Opa. E acho que nem tá concorrendo ao Oscar, ou seja, quebrei a cara. Ah, mas isso aí. Mas tudo bem, tudo bem. Eu também quebrei a cara quando joguei na mega cena, então faz parte. Faz parte, exatamente. Se não eu soltaria aqui, né? Que bom que eu sei. O filme que está realmente cotado a ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro é o Filho de Saúl. Uhum. É um filme húngaro que também, olha só a coincidência eh hollywoodiana, também fala do holocausto, também fala de nazistas e também fala de judeus em campos de concentração. É a academia adora qualquer coisa. Mas enfim. Esse aí ele tá muito elogiado, eu não consegui ver porque a sessão de imprensa foi no mesmo dia, mesma hora do regresso. É, com certeza. E eh eu preciso me dividir em dois, eu preciso dar um jeito de virar um multi-homem. Com certeza. Mas eu fui muito elogiado, eu quero muito ver quando estrear agora. É. O Filho de Saúl. Aham, ele conta a história de um judeu obrigado a trabalhar para os nazistas sendo os responsáveis em limpar as câmaras de gás de dezenas de outros judeus assim mortos. Aliás, esse filme tem um filme também muito parecido que é Cinzas da Guerra, mas é com o David Arquete e outros também que fala também sobre isso, mas não é tão bom assim, vamos ver se o Filho de Saúl é melhor, né? O que mais a gente tá estreando, Alvesio? Bom, pra pra os românticos ou românticas, temos a escolha. Não é o filme novo, né? Não, 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 a escolha, só a escolha. O filme novo baseado em Nicholas Parks. Ah, sim. Nicholas Parks, aquele do querido John, aquele do Noite de Tormenta. Ah, sim. Aquele que acha que histórias de amor bonitas tem que ter sofrimento no meio. Ué, por que não, né? Ou porque sim, né? Porque não pode ser uma história feliz também, né? Pois é, pois é. Eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada, por favor. É verdade. Esse filme tem tem seu público, esse filme tem seu público, é aqueles filmes românticos, bonitos e de um certo modo previsíveis, mas vai agradar a mulherada e vambora. Ah, não seja tão sexista assim, pode agradar a homenzada também, a gente não tira conclusões aqui. Também, tá bem, pois é, pois é. Mas vamos tirar o atraso ou eu veste? Tirando o atraso, é outro filme que estreia hoje. Tirando o atraso é aquela ideia que você pensa, e se a gente pegar um grande ator e juntar com uma grande promessa, será que a gente consegue um filme? É isso que acontece. A gente consegue boas situações, mas a gente precisava de um pouco mais, talvez um roteiro um pouco melhor, talvez uma direção um pouco melhor. No caso o grande ator é o Robert De Niro, que é um grande ator, sem dúvida nenhuma, mas é o cara que já há algum tempo não acerta, né? Com certeza. Infelizmente, eu sou fã do cara, sempre fui fã do cara, é porque o cara é, o currículo dele é absurdo, o cara é muito bom, só que você vê nos últimos dez, quinze, vinte anos, talvez, tem muito pouco, tem pouca coisa boa. Filme ruim, né? Pois é. Quer dizer, não tanto, né? Tem o Joy aí que ele fez, o lado bom da vida, mas só como coadjuvante. Tem algumas coisas legais, pois é, mas não é, se você comparar com com as coisas que ele fazia antes, poderoso chefão dois, era uma vez na América. Qual é a história do Tirando Atraso? A história é interessante, é um cara que, é um senhor de idade, né? O Robert De Niro, que ele ficou viúvo e a esposa dele disse que ele tinha que aproveitar o fim da vida. E aí ele pega o neto dele, que é o Zac Efron. O preferido da mulherada? Eu gosto do Zac Efron. Não, eu sou o preferido da mulherada, eu também gosto dele, apesar dele. Ele é um cara que, é, depois do High School Musical, ele é o cara, o galã Disney do High School Musical. É. Ele começou a fazer filmes interessantes. Verdade. Ele fez aquele High Spray, ele fez, é, aquele dos vizinhos também. Ele é um cara que, que tem uma carreira que tem futuro. Sabe escolher os projetos. Pois é, pois é. É, mas então, ele, é, nesse filme, ele é um cara que vai casar e aí o, eh, o avô dele, né? Que é o Robert De Niro, diz pra ele, pra, pra ele que ele precisa curtir a vida e eles vão parar no Spring Break, eh, em Boca Raton, na Flórida. Ou seja, só festa pro avô e o neto maluco, né? O neto mais certinho, digamos assim. Ô, eu vejo, agora vamos, vamos tirar o atraso de verdade, vamos falar dos outros filmes que tão estreando hoje. Tem mais, tem mais dois só, tem mais dois só. Ah. Temos, pra quem gosta do lado mais alternativo, alternativo em vários, vários ângulos diferentes que a gente for pensar, tem Tangerine. Ah, esse filme, inclusive, ganhou outro nome lá no sul do país, ele se chama Mexirique. Tava sentindo falta das suas piadas ruins. É verdade, mas que que conta Tangerine? Tangerine é um transexual, ou uma transexual, eh, prostituta que, eh, descobre que, ah, descobre através da sua melhor amiga que o, que tá sendo traído, o namorado, ah, largou ela por uma, eh, mulher, como é que a gente pode dizer, que. É cisgênero, cisgênero, cisgênero que eles estão usando. Pois é, cisgênero. Que ela que se identifica com o gênero que ela nasceu, né? Exatamente. A amiga dela também é transgênera, né? A amiga dela também. Aham. E aí você tem esse lado alternativo, eh, dos personagens e você tem outro lado alternativo que o filme foi filmado através de um iPhone. Olha só. Então ele não roda em plataformas androides. Nossa, já fez muita propaganda hoje. Mas a ideia é muito boa, gostei da sinopse, mas alternativa menos Hollywood, tá aí. E também temos, epa, cadê o Noé? Né? Isso, epa, cadê o Noé? Uma, uma animação pra criançada, férias, carnaval, então, eh, temos um desenho novo que não teve sessão pra imprensa, então a gente não sabe se é um desenho bom ou não. Uhum. E é uma, uma coprodução dos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. Nossa. Eh, onde, eh, o, os animais, eh, eu só vi o trailer, eu não vi nenhum personagem humano, são, são animais querendo ir pro, pra, pra arca do Noé. Hum. E tem, eh, um, um animal que eu não consegui identificar qual é, então provavelmente há um que não conseguiu entrar na arca. É verdade. É, eu também não consegui não. Que tenta ir lá com o filho dele e tem algumas, eh. Dificuldades no caminho, né? Como assim. Algumas o trailer termina com uma piada muito boa, não sei se cê viu o trailer. Não, ainda não. Depois dá uma olhada, tem uma piada muito boa. Agora, o filme em si, ele parece ser um filme mais bobinho. É. Né? Que ele não é Disney, não é DreamWorks, o pessoal fica meio, eh, com teto. Infelizmente, a gente tá mal acostumado, né? É. Porque tem muitos desenhos animados muito bom hoje em dia. Então, a gente pega um que é médio, a gente pensa, é, eu quero algo do nível daqui. É de ficar mal acostumado mesmo. É DreamWorks, é Blue Sky, tem um monte de coisas legais. Tá aí, então. Ah. Mas é, é uma opção pra, pra criançada no feriadão. Tá aí, qualquer outra dica que cê vê lá no Abacaxi Voador, que tá a coluna lá do Elvis, também lá dando a dica. Temos podcast essa semana, rapidamente, Elvis? Temos podcast podcast essa semana, como eh mar, como fevereiro é o mês do Oscar, a gente resolveu fazer o PodCrosscar. Ah, tá certo. A gente resolveu fazer o PodCross Awards, onde a gente fez os nossos categorias e eh tem as categorias eh clássicas, né? Melhor filme, melhor tema, né? Mas a gente resolveu inventar novas categorias e eh foi bastante divertido. Eh sábado estará no ar. Maravilha, Céssio, obrigado Elvis, o parente, um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.